Música Nós compramos um monitor para mim É um monitor extra na verdade Então não é um monitor de jogos Não é um monitor potente Quer dizer, eu não estava procurando isso Eu estava procurando um monitor que fosse barato Para eu poder utilizar para colocar do lado assim Na hora que eu estiver editando um vídeo Colocar outra tela Ou quando eu estiver mexendo em alguns documentos E precisar ver o bloco de notas Ou então o Excel E coisas assim, coisas simples nesse segundo monitor Então comprar um monitor caro Para mim seria perda de dinheiro E nós estávamos procurando no Amazon E achamos um monitor usado O preço de um monitor mais ou menos bom Para mim, uma faixa de preço bom para mim É de mais ou menos uns 20 mil ienes para cima Esses são monitores novos e bons Esse daqui custou apenas 3.500 Para ser entregue aqui em casa E demorou dois dias para ser entregue Só que ele é usado E a gente achou bem engraçado Porque você não escolhe a marca São oito tipos diferentes Oito marcas diferentes Tinha Samsung, tinha Neck, tinha Fujitsu, Mitsubishi E mais um monte lá Oito diferentes E vem aleatório As avaliações das pessoas que compraram o produto Eram todas 5 estrelas, 4 estrelas Todo mundo avaliando muito bem Então a gente resolveu experimentar Comprar um monitor usado Pela primeira vez na Amazon E vocês vão ver com a gente Se é bom ou não A única coisa que todos eles Mesmo sendo de oito empresas diferentes Tem como comum, como padrão É que é um monitor LCD E tem 17 polegadas O tamanho da dimensão era 1280 por 1024 Agora eu não me lembro bem Mas a dimensão também era padrão O tamanho da imagem da tela Que ela girava Então, acho que é isso Não sei se eu expliquei certo Mas é isso Algumas coisas eram padrões Então vamos abrir Será que é um monitor bom? Será que é um monitor ruim? Eu tenho uma pequena sorte Para escolher as coisas que estão dentro Então eu gostaria muito Que esse monitor aqui fosse da Mitsubishi Que é um monitor que eu gosto Eu gosto porque eu tenho um da Mitsubishi É, a Prit tem um da Mitsubishi É muito bom E eu acho bom também, né Eu não conheço todas as outras marcas Para saber se elas são melhores Mas eu gostaria que fosse Mitsubishi Olha, tá bem embalado, né Nossa Quanto papel bolha Tudo isso é papel bolha, olha Aí, já não precisa comprar mais papel bolha Tá novinho o papel bolha O monitor na verdade é 2980 Ah, tá aqui o tamanho São 17 polegadas, né Tela de LCD E o tamanho aqui, ó 1280 por 1024 E esse candi aqui tá escrito Significa usado Iodata? Ih, vem uma marca desconhecida aí Tô achando que sim Não, não é desconhecida Mas não é que eu queria O monitor já vem montado Que é usado Sim, é Iodata Que que é isso, Iodata? Eu nem conheço Quando a gente trabalhava lá na fábrica Acho que era a marca de todos os monitores de lá Ah, tá bom Funcionando tá bom, né Você quer só um monitor auxiliar, né Isso, isso Funcionando é o importante Funcionando está bom Aqui está o monitor A gente já pode ver alguns riscos aqui em cima, né Porque ele é usado Tem umas marquinhas No monitor mesmo só tem umas Parece que é uma sujeira que é um risco Ah, é sujeira Tem uma sujeira que não é um risco Dá pra tirar, ó Então depois a gente dá uma limpada melhor no monitor Aqui nós temos as entradas Essa é da energia Tem o áudio aqui E esse daqui que é um padrão um pouco antigo Mas mesmo assim tá bom Pra o que eu estou querendo E também vieram os cabos certinho Veio aqui o cabo pra poder conectar, né O monitor no computador O cabo da energia E também veio o cabinho O cabo do fome tá horrível, né Que que é isso, Ana? O cabo do áudio tá um pouquinho estranho, né? Tá um pouquinho turco, parece O cabo do áudio não me interessa, então não tem problema Mas não vou jogar ele fora mesmo Vamos montar, vamos ligar pra ver se funciona Pronto! O monitor tá instalado Lógico que não é essa posição que ele vai ficar, né Mas eu liguei pra mostrar pra vocês Então a gente colocou Quer dizer, eu coloquei Para rodar o mesmo vídeo nos dois monitores E na verdade eu me surpreendi com a qualidade desse monitor Eu gostei da imagem É claro que visualmente aí pela filmadora Não deve dar pra ver uma diferença bem legal, né Mas realmente essa imagem aqui tá bem bonita E mesmo não sendo um conector HDMI Ou então sendo um conector digital também É aquele antigo ainda Mesmo assim ficou muito bonito Então eu acho que vai servir bem pro propósito que eu comprei É melhor do que eu esperava Então pra mim foi muito bom ter comprado esse monitor Por apenas 3.500 ienes Por apenas 3.500 ienes Cheg merda Eu dou delta